Uma carga avaliada em mais de R$ 700 mil foi saqueada depois que um caminhão que transportava chinelos tombou em uma rodovia do Nordeste Mineiro. O condutor ficou levemente ferido. Com base nas informações, a Polícia Militar realizou buscas pela região e conseguiu recuperar parte da carga saqueada. Em um carro haviam 10 caixas com 12 chinelos em cada caixa, sendo que um homem foi preso. Já no caminhão haviam 136 caixas e mais 33 pares de chinelo, mas o suspeito abandonou o caminhão e fugiu. Ô gente, não é que pode, né? Acontece o acidente, as pessoas ao invés de se preocuparem com quem está ali, o condutor ou o passageiro, as pessoas vão lá pegar, surrupiar, né? É apropriação indébita, né? O que você quiser aí, furto, pode ser roubo, pode ser tudo. É. Ô gente. E tem gente que compra a carga ainda sem nota, né, Lamonê? E vai revender. É isso que é duro, né? É receptação, né? É. Passo pra Itamarandiba, honestidade também. Que even. Parabéns. Que even. Obrigado.